Mercadinho lotado, todos à procura de alimentos frescos e saudáveis, os orgânicos. Às terças e sextas chegam frutas e legumes fresquinhos e o local fica pequeno para tanta gente interessada nos alimentos. Nos dias atuais, com alimentos com agrotóxicos, praticamente são alimentos que não são apropriados para a saúde. Então, o alimento orgânico é uma opção que a gente tem saudável para a alimentação. Quem tem o hábito de consumir alimentos orgânicos tem algo em comum, a busca pela saúde. Eu acho assim um privilégio você ainda encontrar nos dias de hoje produtos da maneira como eles vêm da natureza. E você poder ingerir isso, eu encaro como se fosse um remédio. O mercado brasileiro de alimentos orgânicos está crescendo a taxas invejáveis, que passam de 20% ao ano. Conforme os registros do projeto Organics Brasil, o índice foi de 25% em 2015 e neste ano de 2016 deve passar de 30%. E se essa previsão se concretizar, o faturamento brasileiro deve ultrapassar a marca de 3 bilhões. Aqui nessa loja em Fortaleza, todos os produtos são orgânicos. E praticamente toda a produção deles vem da Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará. A loja abriu a Humano e de lá para cá a procura pelos orgânicos dobrou. As pessoas têm procurado bastante os orgânicos porque tem se observado que as crianças têm nascido com algumas alergias. E a própria saúde tem surgido muitas doenças, então as pessoas estão muito preocupadas na prevenção. E aqui, além de ser um alimento que nutre, ele é um alimento funcional, um alimento que previne doenças. Nos estabelecimentos que vendem produtos orgânicos deve haver uma preocupação especial, a certificação. Um selo atestando que aquele produto é de fato natural, cultivado sem agrotóxicos, inseticidas, antibióticos, hormônios, nem drogas modificadas. O produto orgânico, além dele não ter agrotóxico, para a gente ter a certificação, tudo é analisado, inclusive o solo. Então se tiver qualquer contaminação vinda pelo solo, já não ganha a certificação. Então nós temos, todos os nossos produtos são certificados pela IBD, e isso é a que nos dá a garantia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto